Olá, muito boa noite! Hoje é quinta-feira e está no ar o nosso esporte. Mais uma quinta-feira após uma rodada quase completa. São Paulo está jogando agora no Rio de Janeiro contra o Vasco. Palmeiras venceu ontem, quase ficou com o título. Faltou pouquinho, o Corinthians voltou a perder. Está praticamente fora dessa briga contra o rebaixamento, mas ainda corre um pequeno risco. O Santos, infelizmente, já não briga mais por uma vaga na Libertadores. E a gente vai falar muito dos times da região, mais especificamente do São Bernardo Futebol Clube, porque eu estou acompanhado com o Daniel, o goleirão, que é um dos maiores ídolos da história do Tigre. Boa noite, seja bem-vindo novamente ao Esporte Mais. Boa noite, Roberto. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade da gente vir aqui e falar mais uma vez do São Bernardo para vocês. Daniel, o pessoal sentiu sua falta no final da Copa Paulista? Teve uma lesão seguida da outra? Já está recuperado? Estou no meio do processo de poder voltar a jogar, de voltar a treinar com bola, fazendo três meses de cirurgia, daqui mais alguns dias. O processo todo leva de cinco a seis meses. Então, acho que para começo de fevereiro eu devo estar totalmente recuperado, totalmente disponível para até falar para o Alberto, se ele puder contar comigo. Então, é uma parte que incomoda, mas é inerente à profissão, é inerente ao que a gente vive como atleta de futebol. E está se recuperando bem, que é o mais importante. Estou bem. Tenho pessoas ali dentro do São Bernardo que cuidam e têm um carinho muito grande por mim e por todos os atletas. O pessoal da fisioterapia, o Leandrinho, o Dr. Natan, são pessoas fora do normal que têm um carinho e uma atenção muito grande com a gente. E hoje você veio com novidade, né? O torcedor mais curioso um pouquinho, que já viu a camisa daqui, o nosso querido símbolo do Bernou, do Tigre. O que você trouxe para a gente analisar hoje, Daniel? Antes de eu tirar a camisa aqui de dentro, já falei, já entreguei que é uma camisa. É um momento histórico para a gente. Amanhã a gente completa cinco anos do título da Copa Paulista. Dia 23 de 11 de 2013, nós fomos campeões da Copa Paulista. Foi uma final marcante, foi um título histórico, tendo em vista que nós temos poucos anos de idade no São Bernardo. O São Bernardo como clube e eu como atleta também do São Bernardo. Então eu fico muito feliz. É uma camisa que foi feita com muito carinho para os torcedores. É um pedido acima de tudo dos torcedores. Queriam uma camisa preta. E eu, esse tempo que eu fiquei machucado, eu pude ter acompanhado um pouco mais de perto, mas na arquibancada. Como torcedor mesmo. Como membro da equipe, comparecendo ao vestiário, lógico, dando minha palavra de incentivo para os mais jovens. E eu percebi que não tinha camisa de goleiro na arquibancada. E me veio a ideia de fazer uma camisa de goleiro. Muitos torcedores pediram a camisa preta. O preto está atendendo a um pedido dos torcedores. E depois veio a ideia do Gabriel do Market de poder fazer uma camisa comemorativa do título da Copa Paulista. Então, é uma camisa que tem alguns diferenciais. Tem o logo da Federação Paulista com o título da nossa conquista. Tem a minha assinatura que eu fiz com muito carinho para todos os torcedores. Tem a data do título. Legal. E exatamente amanhã já. Exatamente amanhã. Então, estou lançando em primeira mão aqui no seu programa para os seus telespectadores. E tem uma parte do hino que a gente... A gente teve a ideia ali. É um sentimento que está dentro do nosso coração. Então, a primeira frase do hino... É uma frase do hino. Nasceu para jogar e crescer. Então, a gente vai estar lançando essa camisa. Sábado na Reply. Às 10h30 da manhã. E eu queria aproveitar a sua audiência. Os seus telespectadores. Os seus internautas. Que todos compareçam. Que todos possam sentir esse carinho. Essa retribuição do carinho que foi feito para eles mesmo. De todo o incentivo que eles sempre me deram dentro de campo. Todos os gritos. Todos os aplausos. E eu fico totalmente lisonjeado de poder retribuir isso. O São Bernardo também me apoiou. Existiram pessoas. Eu tenho a consideração e o respeito de poder falar. O pessoal do Lagabia. O senhor Luiz do Lagabia. Que é um parceiro da casa também. O pessoal do Aços Granjo. Da Bragan Fair. E sem falar do pessoal da Reply também. Que fez com muito carinho o uniforme para a gente. Então fica o convite para todos os torcedores. E vamos fazer um desafio aí para os torcedores. O que você tem de ideia? O que você pensa? A gente tem uma pergunta diária no programa. O pessoal participa muito. Responde. A gente pode fazer uma pergunta relacionada ao título. Daniel, só para eu confirmar que é uma edição limitada. Essa edição não estará à venda por muito tempo. Não vai estar à venda por muito tempo. Edição limitada. Se porventura acabar, a gente entra em contato com a Reply. Pede um pouco mais de camisa. Mas corre lá. Um presente bom de final de ano para todos os torcedores apaixonados do São Bernardo. Então a gente pode fazer o seguinte. Você que está nos assistindo e quer ganhar essa camisa. Mas assim, ganhando vai lá comprar para o pai. Vai comprar para a mãe. Vai comprar para a família. Porque é uma camisa para guardar com muito carinho. Você pode responder a seguinte pergunta. Por que eu mereço ganhar a nova camisa do São Bernardo? Responda através do e-mail esportemais.tvmaisabc.com.br Ou pelo Facebook. Você que está nos acompanhando pelo Facebook. Você pode vir entregar essa camisa para quem ganhar? Dá esse prazer? Já deixo combinado aqui. Responda aí. Por que você merece ganhar essa camisa? Ah, porque eu estava no dia que o Daniel pegou o pênalti que nós somos campeões da Copa Paulista. Já fica a dica. Já estou dando uma dica aí, viu? Uma frase muito boa. Porque eu sou apaixonado pelo Tigre e o Tigre Bernou mora no meu coração. Está outra dica aí, hein, rapaziada? Daniel, do atual elenco, só você, né? Eu e o Careca. O Careca, nosso centroavante, é um cara que tem um... Ele saiu e voltou, né? Saiu e voltou. Jogou fora do Brasil por alguns anos. É um cara que tem uma identidade também muito grande com o clube. Existem outros atletas que foram importantes nessa conquista. Eu divido o mérito com todas as pessoas. Com o Edson Buara, que foi nosso treinador também. Então, mas o Careca hoje faz parte do elenco também do São Bernardo. Já está renovado o contrato dele para poder jogar a dois também. Você deu palpite para fazer a camisa? Mostra para o pessoal. O pessoal quer ver uma camisa diferente? Você deu alguns pitacos na formação da camisa? Ou foi o pessoal do marketing que criou e você foi aprovando? Olha, surgiram ideias e de ideias saem ideias e nascem ideias novamente. Então, a Daniela, minha esposa, também ajudou. O Gabriel do marketing ajudou. As pessoas, o Edgardo, o nosso diretor de futebol, me deixou bem à vontade para trocar ideia com o Gabriel e poder estar resolvendo todos os aspectos. O Varley me ajudou bastante também, que é o nosso supervisor, nosso manager lá. Então, são pessoas que deram ideia, são pessoas que nos ajudaram. Divido o mérito da beleza da camisa e da importância que ela tem para a gente com todas essas pessoas. Então, corre lá, escreve lá. A gente pode falar o preço ou ainda é mantido em segredo? Não, eu acho que a Répli passou alguma coisa no valor de R$89,90. Legal, preço. Muito bom. A gente vê camisas acima de R$200,00 vendendo por aí. E essa é uma camisa para guardar, para colecionar, porque daqui a muitos anos vão lembrar desse título do São Bernardo, da história que você fez na competição e na final pegando pênalti. Para quem não lembra, o São Bernardo venceu ao Dax nos pênaltis e fez uma defesa. Uma partida muito difícil. Empatamos o primeiro jogo fora, na Rua Javari, 1x1. O segundo jogo ficou 0x0 e aquele momento de tensão ali. O estádio lindo, completamente lotado. Eu lembro, me recordo, e uma das intenções dessa campanha também é poder resgatar o nosso torcedor. Está fazendo falta, né, Daniel? Está fazendo falta. Peço para você que nos assiste. Não que você tenha abandonado o time, mas muitas pessoas deixaram de acompanhar algumas competições na Copa Paulista. Agora a Série A2 é uma ótima oportunidade para voltar. Ótima oportunidade. Compareça lá. O palco é o campo de futebol. Nós somos os atletas que defendemos as cores do São Bernardo. E a gente pede encarecidamente que vocês compareçam. Existem muitas torcidas organizadas, a Guerreiros, a Febre, o pessoal da Garras do Tigre. Me perdoe se eu esqueço das outras, mas as que estão mais atuantes e presentes ultimamente nos jogos. Continuem. Vai ter promoção para vocês também, torcedores, durante a Série A2. Vão ter ações de marketing bacana. Tudo na intenção de resgatar o nosso torcedor. Daniel, para quem não conhece, a Repple fica mais ou menos aonde? Um bairro? A Repple fica na Marechal Deodoro. Ah, todo mundo conhece o centro de São Bernardo. Eu não tenho... Não, mas aí o pessoal encontra lá. O pessoal deve me passar o número já. É fácil de achar qual horário você vai estar presente lá? Dez e meia da manhã ao meio-dia. E eu conto com a presença de todos os torcedores. E aí vai autografar, tirar foto. Vou tirar foto, vou estar lá à disposição. Vai ter uma grande festa lá para a gente poder estar comemorando essa data. E espero de verdade, do fundo do meu coração, que daqui a mais cinco anos, essa data se repita e a gente possa comemorar uma década desse título. E com mais títulos. E com mais títulos. E que nesse meio termo a gente conquiste mais títulos e dê mais alegria para o nosso torcedor. Isso com certeza vai acontecer. Agora chegou a hora de a gente falar do creme de ureia. E o melhor creme de ureia do grande ABC. É claro, Belker da Drogarias Campeã. Oi, Roberto. Tudo bem? Um oi aí para todos os telespectadores que estão assistindo o Esporte Mais. Olha, a minha dica agora é para você que tem um problema de pele. Sabe, pele com descamação, pele ressecada. Pois é, eu te apresento agora esse creme, essa loção corporal maravilhosa que é o Belker. Ele é feito à base de ureia, que é uma substância ativa. É um creme estável, gente, sem fragança. Eu passei já aqui um pouquinho e garanto para vocês que ele é sem fragança. Ele hidrata, ele restaura a pele, ajuda no tratamento da sua pele seca e áspera. Ele é indicado também para você dona de casa, que tem a mão um pouquinho áspera também. Para você que trabalha com construção civil, produtos químicos. Pode conhecer esse creme porque ele realmente hidrata a pele demais. E olha, ele é indicado também para diabéticos. Pele com descamação. Então, está vendo aqui o precinho? Apenas R$16,99. Ele não tem fragança mesmo. É um creme maravilhoso e hidrata profundamente a sua pele. Você vai encontrar esse creme em qualquer unidade das drogarias campeã. Vai lá, hein? É com você, Roberto. Valeu, Kelly. A gente tem que reforçar sempre que o Belker é um produto exclusivo das drogarias campeã. Você com certeza encontra uma unidade perto de você aqui no Grande ABC. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Esporte Mais. Agora para falar um pouquinho do Corinthians que voltou a perder dessa vez por 1x0 para o Atlético Paranaense. Com as derrotas dos concorrentes da parte de baixo, o timão não foi muito prejudicado, mas ainda corre risco de rebaixamento. Está aí o gol do Léo Pereira, que garantiu a vitória do Furacão após a partida. Jair Ventura foi questionado e ainda falou sobre a sombra de Fábio Carilli, que pode voltar ao Corinthians ano que vem. Nessas duas partidas contra a Chapecoense e Grêmio nessa reta final de Brasileirão, o quanto você acha que a manutenção do teu cargo depende dos resultados desses jogos, especialmente num dia em que a volta do Fábio Carilli foi ventilada mais uma vez na imprensa. Essa possibilidade existe depois da reunião do Andrés com o empresário dele? Eu sigo fazendo o meu trabalho, a troca ou não troca, a permanência ou não permanência. São coisas da diretoria, o Duílio já deu uma entrevista no último jogo falando sobre isso, a gente vem sempre falando sobre, e isso está nas mãos da diretoria. Eu já falei, expressei a minha vontade de permanecer. É lógico que depois de uma derrota, falar em permanência do treinador ninguém quer escutar, mas a gente sabe que está na mão da diretoria e eu sigo fazendo o meu trabalho. Eu sou profissional, eu trabalho, apesar de jovem, mas antes de eu nascer eu já estava dentro do futebol, por conta do meu pai, então são coisas normais. E sobre o Caça, um goleiro de seleção brasileira, por isso que ele foi convocado e disputou a última Copa do Mundo, e por isso que ele é meu capitão, porque ele exerce uma liderança muito grande, além de ser um goleiro extremamente técnico, nos ajuda bastante. O Corinthians volta a campo no final de semana jogando em casa, dessa vez contra a Chapecoense, um concorrente direto. Daniel, vamos mostrar essa camisa novamente, que eu vou reforçar a pergunta para o nosso telespectador que quer ganhar essa camisa. A pergunta de hoje é a seguinte, por que eu mereço ganhar a nova camisa do São Bernardo? Responda através do e-mail esportemais, arroba tvmaisabc.com.br ou pelo Facebook. Você que está acompanhando pela página da TV Mais, camisa nova, feita com muito carinho, em conquista, em homenagem a cinco anos da conquista da Copa Paulista, vencida pelo Tigre em 2013. Conquista essa nos pênaltis, conquista suada, com casa cheia. Você esperava uma emoção daquela, naquele momento, Daniel? Então, cara, na verdade, foi um jogo muito diferente, muito atípico, choveu bastante, mesmo assim a gente teve a presença do nosso torcedor. Nós, a proposta de jogo do Aldax, do Fernando Diniz, era um pouco mais interessante para o gramado um pouco mais seco, não tão carregado de poças d'água. Mas eu me lembro que a gente perdeu uma penalidade com 30, 35 minutos do segundo tempo, ali causou uma incerteza muito grande, uma dúvida muito grande, pairou no ar de frustrar o nosso torcedor, que compareceu ao estádio. Mas depois a gente teve bastante mérito, sorte, alegria, um misto de sentimentos que explodiu dentro do nosso coração e transbordou na arquibancada também. Foi um fato histórico, inédito para a nossa vida dentro do São Bernardo. E por isso que isso tem que ser lembrado, por isso que isso tem que ser resgatado, sabe? Para que o torcedor nunca perca a sua essência e a gente, jogador, a gente continue criando identidade com o clube, que essa identidade se recicle e se renove a cada dia, a cada partida, a cada treinamento, a cada momento que a gente estiver junto em concentração, que os novos jogadores que cheguem ao São Bernardo tenham noção da dimensão de vestir a camisa do São Bernardo. Eu visto com muito orgulho essa aqui. E você entra aí e clica aí, pode vestir também, compareça aos jogos. Não vai entrar em campo, mas pode se sentir uniformizado, lembrando que é uma edição limitada. Então você tem que ir lá no sábado, garantir a camisa, compra para o pai, para a mãe, para todo mundo, que é uma camisa para guardar com muito carinho, para a gente reforçar, sábado das 10h30 ao meio-dia? Das 10h30 ao meio-dia eu vou estar lá na Répli, todo o pessoal do São Bernardo vai estar lá, todo o staff do São Bernardo. A gente vai estar lá fazendo, retribuindo todo o carinho que os torcedores derramam para a gente nas arquibancadas. Então eu compareço lá com o maior prazer, com o maior carinho de poder atender a todos, autografar eventualmente uma camisa que queira. Ó, tem aquela camisa antiga guardada lá, tal, leva lá que a gente tira uma foto. Vai lá que a gente autografa, tira uma foto. E quem tiver a oportunidade de... A esposa quer comprar para o marido. Ó, o marido sumiu 3h da tarde no sábado. Sabe onde ele está? Está lá vendo o São Bernardo. Então compra lá para ele a camisa do São Bernardo. Dá para o namorado também de presente. E por que não? As mulheres que quiserem comprar também, tem tamanhos diversificados. Fiquem à vontade, compareçam. Será uma grande festa e a gente faz com muito carinho para vocês. E essa cor preta, ela combina muito bem, né, Daniel? Com o amarelo, com o branco. Dá um contraste muito bonito. Eu fico imaginando os mais jovens aí, podem até usar para sair, para dar uma volta à noite. Ela é uma cor que combina com tudo. Então foi um pedido dos torcedores. Faltava, né? Faltava essa camisa preta para a coleção. O pessoal da torcida pediu. Então a gente atendeu com o maior carinho. Daniel, muito obrigado por sua participação aqui no Esporte Mais. O programa é assim mesmo. Acaba rapidinho. Quando é bom, acaba rápido. Eu deixo o espaço para você reforçar o convite. E principalmente para você reforçar o convite para o torcedor. Aquele que não está, por algum motivo, indo ao estádio, acompanhar o time. Que volte, ingressos vão ser baratos na Série A2. Às vezes teremos promoções com garrafas pet. Então não é desculpa para não ir, né, Daniel? Não, compareçam, incentivem do começo ao final. A gente está ali dia a dia batalhando incessantemente para poder tentar fazer o melhor sempre para o São Bernardo e consequentemente para o torcedor de São Bernardo. 10h30 no sábado na Répli. Eu vou estar lá. Conto com a presença de todos vocês. Não esqueça de responder a nossa frase aqui hoje da enquete. Sim, porque eu mereço ganhar a nova camisa do São Bernardo. Ainda dá tempo. Responda através do e-mail esportemais.tvmaisabc.com.br E você que nos assiste pelo Facebook, faz um comentário lá que você também está concorrendo. E a gente combina de vir entregar aqui ao vivo para o ganhador. Então está feito o convite para você. Tenha motivos de sobra para poder fazer, responder a nossa pergunta e ganhar a camisa. Muito obrigado, Daniel. E que essa camisa traga ainda mais títulos, mais emoções para o torcedor. Que seja um pouquinho mais tranquilo, né? Não precisa ser com tanta emoção assim, né? Pode ser com um pouco menos de emoção que a gente já chega a uma certa idade e a gente tem que tomar conta do coração. Mas vamos embora. Se tiver que ser no coração, na raça, que seja também. Vamos também do mesmo jeito. Muito obrigado. O Esporte Mais vai ficando por aqui. Mas amanhã, sexta-feira, a gente está de volta ao vivo nesse mesmo horário. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri